42 minutos e restam 3 minutos, é marcar esse gol e o Cruzeiro, meter a mão no caneco o torcedor do Brasil. Toma posição Nelinho, agora sim, a barreira atrasa, não o juiz vai autorizar, Nelinho vai tentar o pé de chumbo. Ajeitou a bola no terreiro, o juiz autorizou a equipe do River Catimba, isso é bom. Nelinho está descansando neste momento, porque a Garecha mete a bola no lugar exato. O juiz vai lá, mete a bola mais para trás, jogador argentino, Ortiz da reclama, e está na frente da bola, bastante catimada, é boa. Nelinho quem tem que bater, tem que se afastar, tomar posição, meter um gringo com bola e tudo para dar o gol. Adivine, adivine, Jonsinho, pelo amor de Deus, Jonsinho, você Jonsinho, Jonsinho, Faça um virro, Roberto Batata lá no céu, abraço aqui na terra, Jonsinho. Neste momento eu me lembro de Roberto Batata, ele que tanto lutou nesta Libertadores pelo Cruzeiro, faz um gol que o Brasil está comemorando. Vamos agora esperar, gostedor do Brasil, que o Cruzeiro vá e coloque a faixa sob o túmulo do jogador Roberto Batata aparecido. Cruzeiro 3, River 32, o River quer brigar, mas o Cruzeiro ganha no futebol, o Carlos César Pinguim. Foi um lance realmente sensacional, todos se preocuparam com Nelinho, uma cativa terrível, o Jonsinho de curva, de maneira sensacional, ganha a taça a Libertadores da América para o Brasil. Jonsinho, Cruzeiro 3, River 3 de 2 e depois a briga sensacional também.